olá tudo bem então hoje vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras tá esse ponto ele é múltiplo de seis mais um então é só vocês fazerem aqui seis mais seis mais seis e assim por diante lá no final acrescentar mais uma correntinha extra então aqui vou fazer mais três correntinhas para virar tá então aqui 1234 aqui na quinta correntinha um ponto alto aqui no seguinte 2 no seguinte 34 e cinco pontos altos uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto no seguinte 2345 pontos altos agora é só repetir uma correntinha pulo um aqui no seguinte faço novamente cinco pontos altos depois eu faço uma correntinha pulo um e cinco pontos altos e assim por diante tanto aqui no começo como aqui no final eu fico com seis pontos tá bom então a carreira 2 uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo no seguinte um ponto baixo e aqui eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto tá então aqui eu tenho seis pontos altos vou ficar com seis pontos baixos uma correntinhas aqui no ponto alto eu vou repetir novamente tá um ponto baixo para cada ponto alto uma correntinha separação aqui no ponto alto eu faço novamente bom aqui tem duas carreiras de base tá que eu fiz mas vocês vão repetir sempre a mesma coisa tá então aqui eu vou fazer as três correntinhas e vou repetir a primeira carreira só que vai ter uma diferença aqui tá então olha só aqui no ponto seguinte eu vou fazer um ponto alto sem terminar sem terminar vou dar uma laçada tá então aqui eu vou contar aqui o primeiro segundo o terceiro e o quarto ponto nesse quarto ponto eu vou pegar em relevo tá eu puxo aqui faço um ponto alto sem terminar e aqui eu arremato tá dou uma laçada aqui no ponto seguinte faço um ponto alto aqui no seguinte dois e aqui no seguinte três pontos altos dou uma laçada volta aqui nesse ponto pegando em relevo pela frente faço um ponto alto sem terminar tá dou uma laçada e aqui no ponto seguinte um ponto alto sem terminar um ponto alto sem terminar e arremato uma correntinha separação eu pula que a correntinha no ponto seguinte um ponto alto sem terminar e vou repetir novamente o que eu acabei de fazer aqui dou uma laçada pulo 12 aqui no terceiro um ponto alto sem terminar e arremato um ponto alto sem terminar e arremato aqui atrás no ponto seguinte tá um ponto alto aqui no seguinte dois aqui no seguinte três pontos altos aqui eu pego em relevo no mesmo lugar que eu peguei antes dou uma puxadinha aqui tá faço um ponto alto sem terminar e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato faço uma correntinha e aqui eu começo novamente ok então é só seguir fazendo assim e aqui para terminar eu faço um ponto alto ok então agora é só repetir a segunda carreira uma correntinha e aqui vou fazer um ponto baixo para cada ponto aqui 2 3 4 5 e 6 uma correntinha pulo aqui a correntinha vem no ponto seguinte e faço novamente tá então é só seguir fazendo essa carreira e a essa daqui ó que eu acabei de mostrar pra vocês tá sempre repetindo essas duas então olha só como ele fica tá então é isso se vocês gostaram deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí